Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar o like, vai raipar o vídeo, vai compartilhar com os amigos e vai participar do debate aqui nos comentários, porque hoje eu trouxe uma pauta aqui justamente para debate que eu acho que é uma das mais interessantes, palpitantes, não só do momento, mas já de algum tempo. Você provavelmente conhece ou é de fato uma pessoa que é bastante crítica da forma como o jornalismo esportivo é feito hoje, os programas, os comentários, a postura dos profissionais e talvez prefira acompanhar o noticiário esportivo ou até do seu próprio clube de coração através de influenciadores, setoristas, jornalistas independentes ou que falam para nichos específicos e o contrário também pode acontecer. Se você for mais conservador, talvez mais velho, mas certamente mais acostumado com a velha escola, talvez olhe para essa forma nova de comunicação com estranhamento e tema pelo fim do jornalismo esportivo convencional. Afinal, por que há essa divisão de preferências entre uma forma e outra de noticiar esporte? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Primeiramente, eu quero falar sobre a minha postura enquanto profissional. Eu falo para um canal de YouTube, então talvez você num primeiro momento esteja inclinado a achar que eu sou um influenciador, que eu sou um YouTuber. E não, eu sou um profissional, eu sou formado em jornalismo, estudei para isso, trabalho em portais de notícias, escrevi para websites, fui repórter e comentarista de web rádio, fui âncora de programas na rádio da universidade que eu me formei, participei durante um tempo também de um podcast sobre futebol com uma galera que se formou comigo e eu fiz o canal basicamente para ter experiência prática em coisas como montagem de roteiro, locução, edição dos vídeos. Isso tudo me proporcionou uma evolução desde que eu iniciei esse projeto lá atrás em janeiro de 2020. Foi inclusive meu último ano na faculdade. Creio que eu falo melhor agora, escrevo melhor também, não dependi de esperar uma chance no grande mercado para poder aprender tudo isso na prática e ao mesmo tempo o canal é um dos meus portfólios de trabalho. Caso alguma empresa queira contar com os meus serviços, tudo que eu já sei fazer e que eu ainda me disponho a aprender dentro delas. O meu canal, ele, como o próprio nome diz, ele é voltado para análises táticas, mas também discussões de pautas que eu julgar interessantes, que a gente tem uma conversa, um debate, uma forma que eu possa expor meus pontos de vista, como é o caso do tema desse vídeo. Inclusive, antes de eu ter o canal, eu costumava escrever minhas opiniões em posts nas redes sociais, mas eu percebi que a galera gosta mais de consumir o audiovisual, né, do que se deparar com um texto longo. Além do que, num canal do YouTube, eu falo para muito mais gente do que quem simplesmente me segue nas redes sociais. E nem sempre essas pessoas estão interessadas em saber sobre futebol. E como vocês sabem, apesar de ser, né, o Botafoguense assumido, eu não me limito a falar só do Botafogo e nem falar com a visão meramente do torcedor. Já fiz até vídeo aqui no canal sobre o tema jornalista revelar ou não o seu clube de coração. Inclusive, eu confesso que até evito ficar falando com frequência do meu time, para não criar uma imagem que pode ser interpretada como clubista, embora eu acho que você percebe muito mais qual é o time de um jornalista, observando o quanto ele conhece os problemas do clube, e não o quanto ele elogia. Até por isso, uma outra opinião que eu tenho é a de que, quanto mais o jornalista se informar e conhecer os pormenores de um clube, mais preparado ele está para falar sobre ele. Vocês sabem que eu não sou um apurador, eu não foco em notícias de mercado, nem de bastidor. Meu negócio é campo e bola. É estudar as estratégias dos treinadores, analisar os jogadores. Essa é a minha linha de trabalho. E hoje em dia, com a facilidade que temos para assistir os jogos e nos informarmos o tempo todo sobre todos os clubes, com muita praticidade e velocidade, o espectador que está consumindo o que a gente produz, muitas vezes sabe mais do que quem está de fato fazendo a análise ou opinando. E é aí que está o grande problema da mídia convencional hoje em dia. Muitos são jornalistas que opinam sem ter a profundidade necessária para determinado tema e cometem análises injustas, incompletas ou superficiais sobre algo que eles não conhecem de fato. Quando o espectador se depara com tal situação, ele julga esse cara como mal informado ou até mal intencionado, deturpando ou omitindo uma informação importante ou simplesmente falando sobre o que ele não sabe. Para esse cara, é muito mais válido se informar nos canais dos influenciadores do clube dele ou no canal oficial do clube que vai ter profissionais que também são torcedores. Pessoas que se não falarem o que ele quer ouvir, vão falar o que ele quer dizer, o que ele gostaria de falar e o que ele não gostaria que alguém que não acompanha ou não torce para o time dele fale. Principalmente quando isso sai da boca de quem é torcedor, confesso, de um rival. Que sinceramente eu nem sei se é pior do que o cara que não confessa qual é o próprio time. Porque uma coisa é eu saber que aquele cara está falando besteira, com todo respeito, porque ele acompanha só ou mais o time dele. E outra é eu não saber o time que ele torce e ficar caçando o clube mesmo na análise. A gente sabe que um dos grandes princípios do jornalismo é a imparcialidade. E o que a gente infelizmente menos temos visto na imprensa esportiva tradicional é essa visão isenta nas análises. Seja por viés político, seja por endossar uma narrativa que seja positiva para uma linha editorial específica, ou seja simplesmente por clubismo. Eu vou dar um exemplo que eu como botafoguense, e como jornalista principalmente, e que não trabalha com pautas exclusivas do meu clube de coração, vendo-me sentir incomodado. A escolha do veículo ICL Notícias, que é um portal de jornalismo independente, de soltar uma matéria assinada pelo Lúcio de Castro, que é muito conceituado, é um jornalista investigativo, ex-ISPN, eu gostava muito de assisti-lo na ESPN inclusive, mas essa empresa decidiu soltar essa matéria do Lúcio às 5 da manhã, do dia seguinte a goleada do Botafogo por 4 a 1 sobre o Flamengo. O título da matéria era o seguinte, Os Segredos do Textor, o lado B do americano que comprou o Botafogo. Uma matéria que visava expor o passado do milionário acionista majoritário, da SAF, do clube, e seu envolvimento com empresas falidas, parcerias com magnatas russos, acusações de pirâmides financeiras. Primeiro, a matéria não apresenta nada de diferente do que uma simples pesquisa no Google, para quem é curioso e sabe um pouco mais sobre o passado do texto, poderia ter acesso. Não há ali uma super novidade ou investigação aprofundada que qualifique a matéria como notícia. Há um motivo para a palavra notícia em inglês ter o nome de news. News, new, novo. Então para ser notícia tem que ser novo. Não tinha nada de novo naquela matéria. Segundo, o timing escolhido para jogar a matéria no ar. Dia seguinte a uma derrota do Flamengo, clube de maior torcida do Brasil, exatamente contra o Botafogo e o texto. Qual é a intenção aqui? É justificar a derrota do Flamengo? É tirar a alegria da torcida do Botafogo, que viu seu clube golear o rival depois de tanto tempo? É gerar um clima ruim no Botafogo, nas vésperas de um confronto importante contra o Palmeiras na Libertadores, que aconteceria naquela semana? E já era um clima bastante bélico, pelo que se tornaram as declarações dos bastidores entre o próprio texto e a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Será que foi essa a intenção? As narrativas são inúmeras e todas apontam para o clubismo de um veículo que obviamente visa cliques, visa audiência, visa repercussão, e que notoriamente escolheu um momento de alta do clube para tentar nublar os sucessos com uma matéria tendenciosa. E que se você for ver o tom que essa matéria é escrita, quase que em primeira pessoa, em diversos pontos parece torcer para a ruína. Eu destaquei aqui um exemplo. Abre aspas. O tempo irá dizer se aquele veredito da Enterprise Florida, em 16 de abril de 2009, ao negar financiamento para a empresa de texto, era uma profecia. Fecha aspas. O tom que isso aqui está escrito, gente, não é isento de opinião. E por mais que seja uma matéria assinada pelo repórter, quando você escreve um texto como esse, você fala com a voz da empresa que você trabalha. Você é o representante daquela empresa. O tempo irá dizer... Isso para mim é quase como um... Vamos esperar porque a merda vai acontecer. Isso induz o leitor e principalmente o leigo a acreditar que o cara é um vilão. Sim, esse foi o objetivo da matéria. Quer ver outra informação que está deturpada dentro dessa matéria? Abre aspas. No início de 2023, Textor afirmou que Jefinho seria emprestado pelo Botafogo ao Lyon. Três dias depois, o dono dos clubes anunciou que o atacante estava indo para a perna francesa da rede, vendido por 10 milhões de euros. O atleta está de volta ao clube. Fecha aspas. Aqui, na minha visão, na minha interpretação, principalmente sendo o botafoguense, sabendo como foram os pormenores dessa negociação, há uma clara intenção de tentar mostrar que o Textor mentiu sobre a mudança do negócio de empréstimo para a venda do Jefinho, por conta da repercussão ruim que gerou no torcedor. Aquela história de clube satélite, que o Botafogo seria usado somente como uma vitrine para jogadores que reforçariam o Lyon depois de se destacar, porque o Lyon é o carro-chefe da holding que o Textor obtém. E aí, como a saída foi por venda, e isso representou a época a maior venda em valores da história do clube, isso teria colocado panos quentes na insatisfação da torcida no primeiro momento, quando o anúncio da saída do Jefinho seria por empréstimo. Mas o Jefinho não está de volta ao Botafogo por conta de fim de empréstimo. O Botafogo não emprestou o Jefinho para o Lyon. Ele está de volta ao Botafogo exatamente por estar emprestado pelo Lyon. Ele realmente foi negociado em definitivo. Mas do jeito que está escrito, quando você fala desse jeito para o leigo ou para o torcedor rival, que quer ter argumento para questionar o sucesso da SAF, e que muitas vezes não conhece os pormenores do que rola no clube, e o próprio torcedor conhece, você induz ele a acreditar na narrativa que você está construindo, seja por irresponsabilidade ou má intenção. Ah, o negócio em três dias mudou de empréstimo para a venda e o cara já está de volta no clube. O que você quer falando com isso? Você quer falar que não foi bem assim, o cara não foi vendido. A mudança do tom e a mudança da notícia, da saída, de que não seria mais por empréstimo, depois que você viu que isso repercutiu mal, seria uma manobra do Textor para tentar amenizar a torcedora. Ele não está saindo por empréstimo, não. Ele está saindo com uma venda mais cara da história do clube. Pode se acalmar. Isso não foi uma mentira, isso foi verdade. O Jefinho foi em definitivo e está de volta por empréstimo, beleza? Inclusive não está jogando por estar lesionado. Também é uma narrativa quanto ao viés político que essa matéria teria sido produzida, independente do timing que ela foi ao ar. Por conta do Textor ir na contramão do posicionamento explícito de vários veículos que querem trazer o posicionamento político para dentro de qualquer discussão, incluindo a esportiva. A galera da antiga ESPN, que inclusive eu gostava muito, tinha o próprio Lúcio de Castro entre eles, e que hoje vários deles trabalham no UOL. Paulo Vinícius Coelho, Juca Kifuri, Mauro César Pereira, Arnaldo Ribeiro, enfim, vários outros. Arnaldo Tironi, se eu não me engano, o José Trajano também está lá. Aquela galera da velha da velha formação do Linha de Passe, né? Quase todos estão no UOL hoje. E o UOL tem bastante essa pegada, né? Politizada. E apesar de reconhecer a qualidade de vários desses profissionais, muitos exageram nessa maneira de tentar mostrar para o público o que é certo, o que é errado. O que é o bem e o que é o mal. O que você deve acreditar e o que você deve repudiar. E isso é algo que vocês nunca me viram e vocês nunca vão me ver fazendo. Embora alguns posicionamentos meus, né, deixem bem claro que tipo de bandeira eu defendo. Eu não tenho a intenção de militar para um lado, para o outro, induzir meu público a pensar da mesma forma que eu. Quando eu sempre digo, o intuito de vídeos que eu faço aqui com temas de debate, como é o caso desse aqui, é gerar a discussão, a exposição de pontos de vista. E não a imposição dos mesmos. Mas num mundo cada vez mais polarizado, radical, como que vivemos, só existe o nós contra eles, o você corre comigo ou contra mim. Enquanto a nossa visão de mundo for essa, a gente vai estar sempre dividido. Nunca vamos chegar no denominador comum. E é por essas razões que é muito mais cômodo para grande parte do público, no lugar de ligar a televisão numa Sport TV, numa ESPN, de acompanhar os debates no All Sport, no dia seguinte a uma rodada de um campeonato brasileiro, por exemplo, esperar por uma hora o jogo dos times, maior torcida, ser minuciosamente analisado para que ele veja a pauta do jogo do time dele ocupar cinco minutos da grata. É melhor para esse cara procurar o canal do influenciador do clube dele que vai falar o que ele quer ouvir. Que vai falar sobre o tema que ele quer ouvir. Por mais que isso possa gerar uma alienação, onde você só vai ter o ponto de vista dos seus, você escolhe consumir aquilo que te interessa. Uma vez que o consumo de um canal esportivo seja um mercado como qualquer outro e as pautas são o produto que eles vendem, é justo que o espectador tenha o direito de escolha sobre o que ele vai consumir. E ele pode consumir na hora que ele quiser, o tema que ele quiser, partindo de alguém que verdadeiramente conheça e se importe com o tema que ele quer saber. se por muito tempo a alienação do público se devia ter que se informar exclusivamente pelos veículos convencionais como rádio, jornal impresso, televisão aberta, que escolhem a forma com as quais eles vão te contar uma história e você não tem a opção de ver um outro ponto de vista sobre aquele mesmo assunto, hoje em dia o espectador já sabe da notícia antes dela chegar no telejornal, que tem data e hora tem dia e hora para começar e para terminar o jornal impresso que tem que ficar ali pronto em determinada hora do dia anterior antes do fechamento ali da redação encerrar a produção imprimir o caderno de esportes enfim a edição impressa do jornal no dia seguinte que chega na banca só na manhã do dia seguinte e aí a notícia muitas vezes já chega desatualizada nesse tipo de veículo já que entre o encerramento de pauta e o momento que ela chega ao público os fatos não param de acontecer hoje você pode escolher se vai se deixar alienar ou se vai consumir a mesma notícia sendo veiculada por óticas diferentes você pode ver o mesmo fato ser analisado pelo torcedor do seu time pelo time rival pelo setorista pelo comentarista da mídia tradicional pelo jornalista de mídia independente e aí você pode comparar as opiniões deles para ter a sua própria numa pegada diferente do convencional surgem veículos como a casa e a tv por exemplo que tem profissionais da casa que tiveram passagens por outros veículos trazem também uma gama de ex-atletas convidados para comentar ali as mais diversas modalidades a gente viu isso na transmissão deles dos jogos olímpicos e que ao mesmo tempo eles trazem leveza ao público em suas transmissões e programas a ideia é fazer com que o público se sinta em casa ou numa mesa de baile com os amigos conversando sobre o futebol da forma como ele é tratado por muita gente como entretenimento como diversão como alegria alguns podem não gostar dessa maneira zoeira moderna jovem de tratar o jornalismo esportivo porque ninguém pode dizer que não há compromisso com a informação que alguém quer te induzir a pensar de forma x ou y não é esse o viés deles que na maioria das vezes eles trazem ali o bom humor a zoeira para dentro da forma como eles escolhem se comunicar porque eles perceberam que o público mudou principalmente na internet onde jovens são mais atuantes aquela forma quadrada sisuda formal de tratar o esporte não é a forma com a qual esse tipo de público se identifica beleza mas você gostando ou não e tem total liberdade para gostar ou não os caras estão conquistando o espaço deles na internet assim como o canal Goat que tem nas suas transmissões participações do Edu e do Pepe do canal Futirinhas que é outro que trata a informação com respeito que ela deve ser tratada mas sem esquecer do bom humor a TNT Esportes hoje em dia que é o antigo esporte interativo já tinha como marca essa pegada mais leve e que hoje tem alguns dos melhores profissionais do jornalismo esportivo brasileiro e que diversas vezes trazem a resenha para dentro dos seus programas e quadros isso é uma forma de gerar empatia pelo trabalho dos caras na TV aberta aqui no Rio de Janeiro tem um programa chamado SBT Esportes Rio apresentado pela Fernanda Maia que era a gandula lá no Botafogo atual locutora do estádio Newton Santos ou seja ela é torcedora e funcionária do Botafogo e que tem como comentaristas dois apuradores de notícias e que tem canais voltados para o nicho de torcedores dos clubes que eles torcem o Lucas Pedrosa que é vascaíno e o Vene Casagrande que é flamenguista que são muito bem conceituados no mercado também tem um respeito muito grande do grande público esse programa específico para mim é a mescla perfeita de informação análise opinião e também zoeira bom humor brincadeira tudo na dose certa para deixar o cara em casa bem informado mas também se divertir até porque eles falam para o povão TV aberta para o cara que nem sempre assiste todos os jogos nem sempre consome jornalismo esportivo o tempo todo eventualmente um público mais idoso que não tem acesso à internet um público que trabalha de segunda a sexta senta ali na hora do almoço uma da tarde que esse programa começa para poder assistir no intervalo do trabalho então eles falam de futebol de uma forma simples não deixam de levar a alegria para dentro da casa dos espectadores mas não deixam de falar sério quando precisam fazer uma crítica por exemplo eu acho que inclusive essa é uma forma de gerar a vontade em vários dos jovens que acompanham esse tipo de programa esse tipo de de emissora que tem essa pegada um pouco mais jovem bem humorada moderna em querer seguir a profissão que hoje em dia está cada vez mais descredibilizada quantas vezes você mais jovem não viu seus pais tratando a imprensa como algo pejorativo quase que como um inimigo como alguém que quer te manipular quer te fazer acreditar numa mentira você mais velho pode ter essa visão até hoje do trabalho que é feito do lado de cá veículos como esses que tratam o jornalismo esportivo com leveza despertam essa empatia essa simpatia essa admiração pelos jornalistas que são vistos como caras legais gente como a gente que sorri e trabalham com o que gostam se divertem trabalhando e que não esquecem do compromisso que eles têm de levar a informação de forma isenta aprofundada bem apurada com opiniões que se não te convencem ou que não te fazem concordar também não são tratadas como partindo de alguém que quer te empurrar goela abaixo que aquela é a verdade então galera essa é aqui a minha opinião sobre esse assunto eu acho sim que existe espaço para preferências de qualquer um dos modelos há espaço para que eles coexistam muitas vezes e acho que o público tem o total direito de acreditar ou concordar mais em uma forma ou outra de se fazer o jornalismo esportivo mas eu acho muito perigoso e preocupante quando o trabalho da imprensa vira sinônimo de algo que quer deturpar ou omitir informações para alienar o público ou construir narrativas de heróis e vilões o maior desafio de quem emite opinião trabalha com informação não é convencer alguém a acreditar no que ele fala não é mudar a opinião de quem acredita em algo diferente mas é de argumentar com o embasamento necessário principalmente para que faça sentido em quem está assistindo quem está ouvindo quem está lendo independente de concordar ou discordar expor o que você pensa e porque pensa dessa forma sem impor que esse pensamento seja o correto vamos discutir aqui um pouquinho mais nos comentários sobre isso muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima tchau 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 tchau